Música Música Quando chegares mais à volta, então eu vou precisar te dar Entre braços e o seu aberto, então eu vou precisar E ao mesmo tempo, então eu vou precisar te dar Ajuda porque eu ando perdido Música Eu quero ser O teu quanto é a mim Quero ter Diz que sou contigo Para perceber Que todo o resto é Eu a ti e o mundo Música 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 Se você for lá, eu vou acelerar, não vou sempre procurar em paz Quando chegar a falta, eu vou tentar, eu não posso saber que eu vou acelerar Minha um minuto que eu vou acelerar, ajuda só que eu vou acelerar Eu quero ser o teu porto a abrir Eu quero ter discussões contigo a perceber que todo o resto é relativo Eu vou lá estar, os braços abertos não vai estar Minha um minuto que eu quero fazer Mas ajuda pra que eu ande perdido Eu quero ser o teu porto a abrir e ver Eu quero ser o teu porto a abrir e ver Eu quero ser o teu porto a abrir e ver Eu quero ter o teu porto a abrir e ver Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal